E aí galera, tudo certo? Bom, hoje, como vocês puderam ver aí no início do vídeo, eu vou estar ensinando como fazer uma porta 2x2 que abre na vertical. Essa porta é bem bacana, como vocês podem ver aqui, ela faz a abertura na vertical. Eu já ensinei uma porta desse tipo no meu canal, mas ela era na horizontal. Bom, vamos direto ao tutorial, não vou ficar enrolando muito não. Vou fazer um vídeo meio rápido aqui. Bom, primeiro, que esse mapa vai dar para download na descrição. Então se vocês quiserem baixar aí, fica à vontade. Primeiro vocês vão fazer isso aqui, que eu estou fazendo, uma plataforma desse tipo. E aí aqui em cima vai ter 4 blocos. Isso aqui foi um jeito que eu consegui para energizar os 4 blocos daqui ao mesmo tempo. que é para fazer com que os repeaters subam, os pistões, quer dizer. Aqui fica um repeater, aqui fica outro. Todos eles têm que ter 4 ticks de delay. E aqui vai ficar um redstone e aqui outra, certo? Quando energizar, a energia vai chegar aqui e aqui ao mesmo tempo. Então como vocês podem ver, os pistões são ativados simultaneamente, os 4. Bom, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui os 2 pistões. E aqui com 2 de intervalo vamos colocar os outros 2, dessa forma. Aqui em cima vai ficar o teto do sistema, digamos assim. E aqui os 4 pistões virados para baixo, certo? A única desvantagem que eu acho meio de sistema, galera, é que ele não é lá muito compacto, entendeu? Ele ocupa mais espaço do que um sistema normal. Mas em geral ele é bacana e também tem uma boa utilidade, porque ele não é muito lento, também não é muito rápido. Mas ele funciona bem. Aí como vocês podem ver, vocês têm que fazer essa escadinha aqui, ó. Tá vendo? 2 e sobe ali, 2 e sobe aqui. Aqui vai ter um repeater normal. E aqui vai descer a energia. Aqui, o mesmo esquema. E o repeater, certo? Dessa forma, quando isso aqui levantar, ele vai estar ativando o... Esse... Como é que fala? Esse pistão aqui vai estar sendo energizado indiretamente por essa... Por essa... Por esse repeater, quer ver? Olha lá, ó. Tá vendo? Ele tá recebendo energia indiretamente, ó. A energia não tá pegando direto nele. Tanto que na volta ele não vai voltar, ó. Certo? Por isso, é... Esse sistema também usa um conceito de block update. Pra que ele funcione. Aí, aqui o que nós vamos fazer? Eita! É... Aqui... Nós vamos pegar aqui atrás. Puxar um fio. Aqui pra baixo, ó. Aqui, ó. Do lado esquerdo do sistema. Nós vamos puxar um fio. Outro fio. Por um repeater. No mesmo 4 ticks de delay. E aqui nós vamos pôr uma redstone. Opa! Aqui vai vir essa redstone. E aqui em cima, outra redstone. E aí nós vamos subir ela. Pode ser com glowstone, viu gente? Mas eu não vou usar glowstone porque a glowstone ilumina. E eu acho isso meio que uma desvantagem dela. Então eu vou... Vou usar esse escadinho assim, ó. Usando esse material aqui. Que é a pedra. Aí, vocês sobem tudo aqui, ó. Sobe o fio. Desse jeito aqui. E a hora que ele chegar aqui. Opa! Você já pode colocar um bloco. E outro bloco aqui, ó. Assim. Tá vendo? Aí significa que o sinal vai subir ali direitinho, ó. O sinal vai sair daqui. Ou seja, a mesma energia que chegar aqui nesse bloco. Ela vai passar por... Eita! Ela vai passar por esse repeater. E no mesmo delay, ela vai chegar aqui em cima, ó. Tá vendo? Porque pra cima, aqui não tem delay nenhum. Então, os quatro pistões daqui e os quatro pistões daqui vão ser ativados ao mesmo tempo. Só que como aqui é um delay só. E aqui também. E lá embaixo são quatro. Então, aqui vai chegar antes a energia. Que vai fazer com que o seu sistema feche. E na volta é a mesma coisa. Tá vendo? Bom, é um sistema bem simples. Como vocês podem ver. Ele não tem muito segredo. É... Inclusive, esse sistema aqui foi eu que desenvolvi. Eu não vi em lugar nenhum. Pode até ser que em algum lugar aí alguém tenha feito ele mais compacto. Mas... Essa foi a maneira mais fácil, mais simples que eu encontrei. É... Não sei se tem algum outro jeito pra fazer. Mas é isso, galera. Tô trazendo um vídeo aqui pra vocês meio rápido. Mas tá aí um tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, como de costume. Se vocês gostaram. Clique no gostei aí. Pra me ajudar. Nossa, derrubei. É... Clica no gostei aí pra me ajudar na divulgação. Se quiser favoritar o vídeo. Pra ajudar na divulgação do canal e do vídeo. E... Se esse for o primeiro vídeo que você tá assistindo o meu canal. Se inscreve aí. Pra acompanhar meus lançamentos futuros. Beleza? Mas então é isso, galera. Um abraço. E até a próxima. Fui.